E me veja de amor, de amor, de bebê, de amor, de amor, de fé. E aonde eu dei? Eu esqueci que existe por aí alguém que te trouxe o dia sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, exaltou Termina a cura com a cura Sua corpeta brilhada Mas viverá o nosso amor E lembrançou Deixa o kanssa do meu amor Deixa que se esplode em de casa e amor Que eu vou correr e criaci Clica E voce vem depois. Vamos, vamos. Eu nem me ci deixo de mandar aqui ao bem. Vi tô sozinha, vi tô sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina, que saiu de amor? Amor, venha a cura com amor Sua boleta vai quebrar Amor, vai se ver a onda de amor Amor, 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 amor